O comerciante estava fechando o estabelecimento, e ele vende espetinho, né? Quando foi surpreendido pelos bandidos. São revoltantes as imagens. Eles chegaram de carro e invadiram o local. Roubaram dinheiro, celular e até uma TV. Eles tiveram tempo e ousadia para levar. Paulo Pontes tem mais detalhes desse caso para a gente. Põe aqui para mim, na tela. Os moradores e comerciantes aqui do bairro Jardim das Oliveiras estão preocupados com a onda de assaltos que está acontecendo aqui nessa região. O mais recente aconteceu nesse estabelecimento que fica bem no cruzamento das ruas, Feliciano Ataíde com Ataúfo Alves. Os bandidos, eles chegaram em um carro e ficaram observando a movimentação. Inicialmente passaram por esse trecho, avaliaram todo o local. Logo em seguida entraram aqui na rua Ataúfo Alves, foram até a esquina, depois decidiram voltar. Nessa imagem que a gente acompanha da câmera de segurança, é possível ver o momento em que o veículo se aproxima do estabelecimento e dois criminosos descem. Do lado de dentro, por outra imagem, é possível ver que duas pessoas estavam trabalhando. Uma delas estava fazendo a limpeza e a outra ali também fazendo alguns trabalhos dentro do local. Quando de repente os dois bandidos entraram e anunciaram um assalto. Inclusive eles foram muito agressivos e infelizmente acabaram deixando um grande prejuízo, já que eles levaram o celular de uma dessas pessoas, levou a televisão do estabelecimento e uma quantia em dinheiro. Inclusive nós vamos conversar com uma delas, ela prefere não ser identificada, né, para nos contar um pouco sobre essa situação. E a senhora já estava encerrando as atividades quando de repente foi abordada pelos bandidos. Já tinha fechado a porta já, ela tinha baixado, só que a menina que estava lá de dentro comigo, ela pediu para aguar as plantas. Aí eu fiquei com medo porque eu disse que quando eu estava fechando, eu vi que um carro suspeito estava passando, um carro branco. Passou, só que ela saiu fora, olhou e disse que não tinha nenhum carro, já tinha passado, só que esse carro voltou. E quando ele voltou, já ela estava na porta e ela já está indo embora. Aí o cara só foi, anunciou um assalto e queria dinheiro e pediu, eu disse que não tinha, aí ele pegou o caixa, a chave do caixa estava pendurada, o susto que eu tive. Ele pegou o dinheiro, não pegou muito, mas pegou o dinheiro porque eu não deixo total na gaveta. E levou, aí levou a minha televisão, eu ouvi dizendo televisão, eu não sei quem foi porque eu fiquei transtornada, porque eu não sei, porque na verdade eu queria mesmo era empurrar ele para fora e baixar a porta, porque ele tinha condições de eu baixar a porta, porque a porta estava aberta só um pedaço, mas só que a menina que estava do meu lado me segurou, pegou a mão no meu pescoço e me segurou e me puxou. Aí outra vez que quando ele saiu, que ele roubou aquele voo na minha televisão, que ele saiu na lateral, eu quis seguir ele para ver o carro dele, mas aí não deu porque ela me segurou de novo. A situação é infelizmente bastante complicada para as pessoas que estão morando e trabalhando aqui nessa região, porque os assaltos se tornaram bem frequentes. Inclusive com uma pessoa que conversou com a nossa equipe, que é justamente alguém que trabalha aqui no estabelecimento, ela nos informou que muito provavelmente conhece esse homem que praticou o roubo. Tem a possibilidade dele já ter vindo, avaliado a situação, ter sentado, consumido alguma coisa e em um outro momento veio para praticar o roubo. Inclusive a suspeita é de que este carro que eles utilizaram seria o mesmo que está sendo utilizado por bandidos para realizar assaltos aqui na região do Jardim das Oliveiras. Uma situação bem complicada, já que os moradores, na verdade os comerciantes aqui, já foram vítimas de assalto, várias vezes em um curto espaço de tempo. A gente está falando aqui desse caso que aconteceu no Espetim, aqui que fica nesse cruzamento, mas bem em frente existem outros estabelecimentos, no caso um açaí que foi assaltado um mês antes. Os moradores realmente estão pedindo socorro, esperam que a polícia possa tomar uma providência, fazer um trabalho mais ostensivo nessa região para coibir a ação desses criminosos. Paulo Pontes para o Cidade 90. É o povo sendo assaltado, os estabelecimentos sendo arrombados, sendo levado, tudo. O que se faz num momento desse, né? É muito complicado para cidadãos aí que querem manter seus estabelecimentos e, infelizmente, esses vagabundos, as almas cebosas do campo aí, ó. Olha, tem essa rasga-balde aí, esse povo aí. Meu Deus do céu. E não deixa o cidadão trabalhar sossegado, não deixa o cidadão trabalhar. E olha aí, invadem mesmo, não querem nem saber. Olha o elemento aí, ó. Você tá vendo aí, é homem, é mulher, é tudo, meu amigo. Você não pode se trabalhar mais sossegado hoje. Não tem condição que esses elementos invadem mesmo e pronto, cara. Vamos esperar aí se as autoridades possam dar uma resposta aí para que o povo, né, o povo possa trabalhar tranquilo. Você abre o espetinho, paga imposto de todo jeito, atender a clientela, aí de repente aparece uns vagabundos desses aí para fazer isso, cara. O que é isso, hein, gente? Vamos aguardar aí para saber qual será a resposta da polícia em relação a esse fato. Acredito que as imagens já estão de posse aí da polícia para poder chegar junto, identificar e prender esses elementos aí, tá?